De você, porque cerveja vem e vai Na colação em poder Que tira a minha paz A banha bebida e a cana cereja Você vai ficar completamente E se eu não adoro, eu vou pra mim Juro que eu não volto por mais Olha, eu deixo nunca mais nunca mais Olha, eu deixo nunca mais nunca mais Juro que eu não volto por mais E olha, eu vou pra mim E eu deixo nunca mais Olha, eu deixo nunca mais nunca mais Eu juro que eu não volto nunca mais Olha, eu deixo nunca mais nunca mais Olha, eu deixo nunca mais E eu juro que eu não volto por mais Olha, eu vou pra mim Juro que eu não volto por mais E se eu não adoro por mais E se eu não adoro por mais Olha, eu deixo nunca mais Claro, gente Vem, Tops Cadê a foto que você Cone de verdade em sinal Cadê o nome de Rafael De meu coração Crença Aconteceu alguma coisa Que descompeta em você já Você sabe que eu vou sempre aqui Tem mensagem a mamar Você sabe que eu vou sempre aqui Você sabe que eu vou sempre aqui Vem, Tops E pra ela que você terminaram Achei a criatura na sempre Tô triste quando eu te ver Escuta aí O marido no fulguês E pra ela que você terminaram Achei a criatura na sempre Tô triste quando eu te ver E escutarem o barulho do foguete Acabou de lá, eu quero ouvir Aconteceu alguma coisa Me diz como é que foi lá E sabe que eu tô sempre ali Sem necessário falar E o mundo é todo o seu quando diz Jura Que pena que vocês eliminaram Achei a cura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escutarem o barulho do foguete Que pena que vocês eliminaram Achei a cura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escutarem o barulho do foguete Que pena que vocês eliminaram Achei a cura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escutarem o barulho do foguete Já seguiram o arroba aí